O dia mundial da luta contra as hepatites virais é celebrado hoje. Por isso, em Itatiba, as ações começaram no Centro de Convivência Angela Ligia, no Jardim Vitória. A dona Cleusa fez o teste rápido de hepatite pela primeira vez, mas conta que é importante, até porque já viu casos da doença na família. Um irmão caçula da mamãe, ele faleceu com 41 anos e começou com hepatite, depois agravou o caso. Tudo que é bom para a nossa saúde, prevenção é importante. Em Itatiba, no acumulado dos últimos 10 anos, foram registrados 250 casos de hepatite C e 200 de hepatite B, segundo a Secretaria de Saúde. Além de ser uma doença silenciosa, o risco de evoluir e causar danos irreversíveis é grande. Segundo o Ministério da Saúde, milhões de brasileiros são portadores do vírus B e C e não sabem. Como é uma doença que a gente descobre muito avançada, geralmente a gente descobre num pessoal a partir dos 45 anos, que é o pessoal que não faz tanto exame. A gente geralmente procura as doenças quando sente alguma coisa. Por ela ser silenciosa, o pessoal não descobre, é um pessoal de entre 45 e 50 anos. Amanhã, sexta-feira, os testes serão realizados na Praça José Bonifácio, das 9 da manhã às 4 da tarde. No sábado, a ação será na Praça da Bandeira, das 9 às 2 horas. Os testes são de graça e o resultado sai em 15 minutos. A expectativa da Secretaria de Saúde é de realizar 150 exames por dia. Legenda Adriana Zanotto